Salve, bom de mais um vídeo no meu canal, gente. O vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, vem colocar minhas primeiras tranças de jumbo, gente. Mostrei todo o processo pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá? Deixa o like, já vão ajudar a divulgar seu novo vídeo. Se inscreve também, que é muito importante sua inscrição pra mim. E comenta o que vocês acham, porque eu simplesmente amei, gente, muito. Da mais depois que eu cachei as pontas, minha autoestima ficou lá em cima, gente. Você tirava a menina mais bonita do mundo. Menina mais linda do mundo, né? Mentira, que nem é pra tanto, mas autoestima é tudo. E é isso, gente. Vem seis novelinhos desse, montinho desse. Não deu no meu cabelo, tive que colocar algumas pretas. Mas eu mostrei todo o processo pra vocês, como que eu coloco essas coisas assim. Quero muito que vocês comentem, que vocês acham, que vocês gostou da cor. Que vocês vão ver como que ficou muito lindo, mas não adianta o vídeo. Fica até o final, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu comecei a dividir nas partes que eu queria, gente. Fazer a minha trança grossura que eu queria. E tipo assim, ficou cheio, mas não ficou tanto assim, muitão. Mas ficou muito cheio, tipo assim, e eu gostei muito do resultado. Ficou muito lindo. E eu fui separando, assim, um montinho desse. Deu mais ou menos umas oito tranças, mais ou menos assim, porque eu fiz lá um pouco mais grossa, né? Pra ficar mais cheio, mais bonito. E vocês saem do jeito que vocês preferir. E é isso, gente. Vou deixar vocês aí com o vídeo. Espero muito que vocês gostem, tá? Deixa o like pra me ajudar na divulgação do vídeo. Rebenta o dedo no like. Se inscreve muito no meu canal. Rumo a 20 mil inscritos, que nós é o bichão, gente. Então se inscreve muito aí no meu canal. Tamo junto, é nóis. Tchau. 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 Gente, tem uma coisa muito séria pra falar pra vocês. Faltam quatro movoquinhos de cabelo desse daqui. Quatro não, cinco, né? Desse daqui. Esse tanto de cabelo aqui. Não vai dar. Não sei o que eu vou fazer, gente. Minha cidade não vende. Ainda mais dessa cor, não vende. Tô fodida e lascada. Mas eu também não tinha gostado muito desse cabelo, porque ele tava muito azul. Eu tô separando meu cabelo com a caneta. Eu passo a caneta sempre, porque ela tem a ponta fina. Então, tipo assim, fica mais fácil de eu separar e fica mais repartidinho. É isso, gente. Vou continuar, fingir que nada tá acontecendo. O que você vai fazer pra ponta ficar fina? A ponta vai vir assim, ó. Não vai vir fina. Então você vai ter que passar na mão assim, ó. Passa a mão de cá, passa a mão de cá. Até ele descendo alguns cabelos, assim, ó. E vai descer, tipo, bastante. Vai ficar quase tudo desigual. E a ponta vai ficar firando o que vocês vão transar. Pronto, gente. Eu vou deixar assim, ó. Tem vezes que eu tiro essa parte aqui, que eu não vejo necessidade. Que eu não vou transar até aqui embaixo, não. Fica uma peraço lá no meu joelho. E é isso, gente. Agora eu vou transar como eu sempre trancei. Como eu sempre fiz. Vocês vai ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho I'm in hell, might as well just go. Who's in track? Don't take my soul. I'm in first. You too late. You slow. Yeah. I was out of weapon. They don't skin go frees. All the other guys ain't really built like me. Yeah. They got janky motives. Don't know what they want. Yeah. They keep blowing smoke. But I keep it blind. Got these blue faces on my plate. I can't get on. Yeah. I don't swear to going with the ones don't lay some water. How to hit her all like what you're doing with that dirt. You know that I do you reckon never going dark. I've been losing sleep over dorm shit. Better at the function. But I couldn't go function. I've been losing my bones. Better at the function. Gente, na hora que eu cheguei aqui mais ou menos, ó. Que eu já transei bastante. Ela de hoje foi ficando bem fina. Se vocês quiserem trançar mais, vocês podem. Mas eu não vou trançar. Vou arrancar esse que o mofo que ficou aqui naquela linha grande. Então vai ficar assim. Eu só dou uma passada na mão. E depois, gente, eu vou vir cortando aqui com a tesoura. Eu vou passar tudo pra vocês o processo depois que eu não vou fazer agora. Eu tenho que passar água quente e eu ando, sabe, tirar essa cara de morta. Que é o mais importante de tudo isso, né? Que eu tô com uma cara de... Sei lá o quê. Então vai ficar assim, ó. Como tá dando pra vocês verem aqui bem de pertinho, ó. Tá bem frisado. Bastante. Ainda mais aqui na ponta, ó. Só que depois eu vou sair cortando assim, ó. Esse esfriapinho e vou passar na água quente. Mas tá ficando assim, gente. Até que eu tô gostando, né? Agora eu vou acabar de fazer essa parte. Porque essa eu não sei o que eu vou arrumar da minha vida. Gente, me desculpa a demora de estar gravando esse vídeo pra vocês. Mas eu já acabei de colocar minhas tranças. Pra vocês verem como que ficou. As pontas até que não ficou tão ruim. Eu demorei porque faltou trança. Aí eu fui misturar umas pretas que a minha cunhada me deu. Agora eu vou cachear um pouco do meu cabelo. Porque eu tô muito ansiosa pra cachear ele. E é isso, gente. Se eu aparecer depois lá na casa do Dondon, porque eu tô aqui em casa. É porque meus anelzinhos ficam lá. Aí eu deixei pra pôr os anelzinhos lá. Então o que vocês vão fazer pra cachear o cabelo? Vocês vão pegar um tanto assim de cabelo, ó. Vai fazer uma trança. Na parte que você quer que fique cacheado. Eu não vou deixar muito. Porque um dia, algum dia, eu quero fazer pra vocês cachearem o meu cabelo tudo. Pra ver como que vai ficar. Mas eu vou cachear mais ou menos assim, ó. Um pouquinho só. Assim. Que já é bastante. Vocês vão fazer uma trança até aqui embaixo, aqui, ó. Aí vocês vão pegar essa parte aqui de trás também. E vão fazer a trança também. Gente, eu não fiz quase nada na porta. Eu só coloquei e fui cortando ela assim, ó. Pra tirar um pouco do excesso dos pelos que fica. Só como eu mostrei pra vocês. Não sei por que também. Mas eu só fiz isso. E agora eu vou tá fazendo a trança aqui. Pra poder cachear as pontas. Pra ficar mais linda ainda. O pouquinho já tá ali, gente. Então eu vou fazer só nessas duas aqui. Depois eu faço nas outras duas. E depois eu troco a água. Que eu acho que até eu troçar tudo, vai esfriar muita água. Então, assim. É o que você vai deixar. Agora eu vou pegar a água aqui. Colocar na água quente. Deixar uns 20 minutos. E depois eu coloco na água fria. Tipo, pra dar um choque térmico. Se quiser usar também uma toalha. Pra não molhar tudo. A cama da sua mãe, né? Senão minha mãe vai ficar doida comigo. E é isso. Gente, eu peguei a vazia da minha mãe. Pra colocar o cabelo. Essa água aqui tá bem quente. Que eu peguei ali. E eu vou colocar meu cabelo. Se vocês quiserem, vocês podem pegar um balde também, tá? Eu nem selei as pontas do meu cabelo na água quente. Eu tô fazendo só isso direto. Aí eu vou deixar uns 10 segundos aqui. 20 segundos. E já vou colocar na água fria. Tirar até uma secadinha só. Tirar o excesso e colocar na água fria. Tipo, pra dar um choque. Então, vou fazer isso duas vezes de cada. Tá, gente? Pronto, agora eu vou tirar aqui. Tomem muito cuidado. Se vocês for criança, vocês pedem a ajuda de alguém assim mais velho pra fazer, tá? Não faz sozinho. Não pode mexer com água quente. Senão eu não perigo vocês queimar. Agora, assim que eu tirei, eu vou colocar já na água fria de novo. De novo não, né? Vai ser a primeira vez que eu vou colocar água na água fria. Deixar uns 10 segundinho também é a mesma coisa. O tanto que vocês querem cachear vai depender do tanto que vocês trançar. Tipo, se vocês trançar até aqui, seu cabelo vai ficar cacheado até aqui. Então, eu trouxe, tipo, assim só as fotos, porque eu quero fazer um vídeo. Tipo, que eu tô tentando cachear ele todinho, gente. O que vocês acham? Comenta aí pra eu me saber. Pronto. Aí agora eu vou na água quente de novo. Vazia branca, gente. Nem vai dar pra vocês comparar. Mas agora eu vou pôr na água quente de novo. Vou tirar e já colocar na água fria. Nossa, eu morro tudo na cama da minha mãe. Pronto, gente. Agora eu vou só secar com a toalha e desmanchar pra vocês verem o resultado. E eu já vou fazer do outro lado depois. Pega uma toalha, vai dando umas apertadinhas, assim, pra tirar o excesso de água. Tô aqui joelhada na cama, porque nem sentar tem como. Agora eu vou desmanchar e ver se deu certo. Mas se não deu, gente, se a gente ferve mais a água, deixa ela ferver. A minha tava bastante quente, mas eu vou ver que agora deu certo. Faliu na missão. Mas olha pra vocês verem. Já deu uma cacheada. Pronto. Gente, até com as minhas não ficou, tipo assim, muito cacheada. Eu acho que é porque a água tem que tá mais quente. Mas ficou assim, ó. Ó. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou limpar a água pra ferver, que eu acho que tem que secar a água mais fervida. Eu vou fazer o mesmo processo. Aí vocês fazem o mesmo processo, tá? Já vi que eu vou só fazer o resultado pra vocês. É isso, gente. Gente, fiz o mesmo processo de novo. Tá até pingando a água aqui na cama da minha mãe. Agora eu vou desmanchar pra vocês verem como é que ficou e pra me ver também, né? Porque não deu certo uma vez. Eu fico meio que não dá a outra. Mas foi porque eu acho que a água não tava muito assim, fervida. Agora vai dar certo, gente. Eu fiz o mesmo esquema, gente. De passar duas vezes de cada. Tipo assim, põe na água fria. Se vocês quiserem põe um gelo. Tipo assim, na água fria. Só pra ela dar um choque assim. Vocês podem colocar também. Já vai ficar cacheada. Só vai ficar pingando na roupa tudo, né? Gente, olha que lindo. Bárbara. Fica muito lindo. Essas tranças aqui cacheadas. As outras. Nossa. Amei, véi. Amei. Pode fazer na cada ou seja, gente. Essa vez eu vou comprar. Porque a hora que eu vou sair, eu vou ser roupa. Agora o mês que eu já conto com os meninos, entendeu? Oi! Oi! Amei. 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 Mãe as well, just go Who's in track? Don't take my soul I'm in first, you too late, you slow Top a side of women, they don't skin gon' freeze, honey All the other guys ain't really built like me They got janky motives, don't know what they want They keep blowin' smoke, but I keep it blunt Got these blue faces on my plate, I can't get on, yeah Grab no sweater goin' with the ones, don't lay some more down Gotta hit a eye like what you doin' with that dirt, duh You know that I do, you reckon never goin' dark, yeah I been losin' sleep over dumb shit Better at the function, but I couldn't go function I been with my bros, had to get up on some wrong shit You ain't brush your paper, then them call up on my phone, bitch I had to put my tie to the side I know that the timing ain't right Come back when you make up your mind, yeah So my focus and I put it on the cash And my brothers wake up every day to go and chase the bag It's a cold down hell when I'm in my fuckin' head, yeah All that shit on hell I want is random on my bed, yeah Got these blue faces on my plate, I can't get off, yeah Grab no sweater goin' with the ones, don't lay some more down Had to hit a eye like what you doin' with that dirt, duh You know that I do, you reckon never goin' dark, yeah I been losin' sleep over dumb shit Better at the function, but I couldn't go function I been with my bros, had to get up on some wrong shit You ain't brush your paper, then them call up on my phone, bitch Gente, só tenho que falar que amei demais Deixa o like se vocês gostou também Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Tamo junto é nóis Tô apaixonada nesse cabelo, gente Na moral mesmo, é nóis